Tem três processos 48.500, 275, 2012 e 81. Análise do cumprimento da decisão da diretoria da ANEL, que tratou, entre outros itens, da ampliação da subestação Xancherê pelas centrais elétricas de Santa Catarina, dentro do processo de revisão tarifária periódica da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, e pleitos adicionais quanto às responsabilidades financeiras de cada agente. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 31 de julho de 2012, na 28ª reunião ordinária, a diretoria decidiu determinar que a Celeste D execute a obra de ampliação da SE Xancherê no prazo máximo de 12 meses, estabelecer que a energia fica autorizada a não pagar pela ultrapassagem de demanda cobrada pela Celeste D a partir de efetivada doação do terreno onde será feita a obra de ampliação da SE Xancherê por meio de estrutura pública até que a referida obra esteja concluída e deve ressarcir seus consumidores quanto à compensação de DIC e FIC na parcela que ele cabe e a Celeste D ressarce a energia na parcela que ele é atribuível. Em 14 de setembro de 2012, a Ienergia apresentou cópia da escritura de doação do terreno para a Celeste D com vistas à ampliação da SE Xancherê, em Santa Catarina, com base naquele documento. A SRD, através do ofício 369-2012, de 15 de outubro de 2012, comunicou à Celeste D que a Ienergia fica autorizada a não pagar pela ultrapassagem de demanda cobrada pela Celeste D a partir de efetivada doação do terreno onde será feita a obra de ampliação da SE Xancherê por meio de estrutura pública até que a referida obra esteja concluída. Em 5 de novembro de 2012, a Celeste D, através da carta 95-96-06, informou que a referida escritura de doação possui data de 13 de setembro de 2012. Entretanto, o registro no cartório de ofício de registro de imóvel se deu nos últimos dias do mês de outubro. Portanto, a contagem do prazo deveria ser a data após o registro do imóvel. Além disso, a Celeste D informou que interpôs pedido de reconsideração à decisão da diretoria colegiada em relação ao não pagamento pela Ienergia da ultrapassagem de demanda cobrada pela Celeste D. Em 21 de dezembro de 2012 e 22 de janeiro de 2013, a ANEL, através dos despachos 40 de 99 de 2012 e 140 de 2013, respectivamente, negou provimento ao pedido de efeito suspensivo e não conheceu por intempestivo o pedido de reconsideração citado no parágrafo 3 interposto pela Celeste D. Em 9 de janeiro de 2013, a Celeste D, através da carta 963794-2013, consultou a SRD a respeito da forma de faturamento e contabilização que a distribuidora deveria adotar para a eventual ultrapassagem dos montantes de uso contratado pela Ienergia. Tal consulta foi respondida em 18 de janeiro de 2013 por meio do ofício número 032-2013. Em março e outubro de 2013, a Ienergia e a Celeste D e a SRD trocaram correspondências e dados sobre as interrupções de energia e respectivos ressarcimentos de compensação pela violação dos indicadores de continuidade individuais ao longo do ano 2012. Em 2 de setembro de 2013, a SRD, através do ofício 352-2013, solicitou informações à Celeste D sobre a conclusão da obra de expansão da S.S. Chancherere. Em resposta, a Celeste D informou que a ampliação da S.S. Chancherere se encontra em execução por meio do contrato 49845, de 31 de maio de 2013. A referida óptica de serviço foi emitida em 2 de junho de 2013, com o prazo de execução de 240 dias. Em 10 de setembro de 2013, por solicitação da Ienergia, foi realizada uma reunião com a SRD. Na oportunidade, a concessionária ratificou o conteúdo das cartas apresentadas anteriormente. Em 28 de novembro de 2013, a SRD, através do ofício circular 020-2013, enviou à distribuidora IEDG e Celeste D, proposta de ressarcimento de compensação pela violação dos indicadores de continuidade individuais, definindo a irresponsabilidade de cada agente para o caso específico. Além disso, solicitou manifestação de cada distribuidora. Em 11 de dezembro de 2013, a Ienergia, através da carta 5.965, de 2013, se posicionou sobre o ofício circular 020-2013, da SRD. Em 23 de dezembro, depois de ter seu pedido de prorrogação de prazo, acatado pela SRD, a Celeste D, através da carta 98.8.218, de 2013, se manifestou sobre o citado ofício circular. Em 17 de dezembro de 2013, a Ienergia solicitou à Celeste D a ampliação da demanda de suprimento às cargas da área de concessão da suprida, fato que foi negado pela supridora, informações apresentadas pela Ienergia, tendo em vista que a Celeste D ainda não concluiu as obras de ampliação da SRS-Chancererê. Além disso, a suprida solicitou à NEL que determinasse o novo prazo para a conclusão da ampliação dessa substração, bem como, em caráter emergencial, a adoção de medidas eficazes e concretas, no sentido de que a supridora disponibilizasse a energia necessária ao atendimento confiável, seguro e permanente à necessidade da suprida. Em 24 de janeiro de 2014, a Ienergia encaminhou cópia da carta 151-2014, enviada à Celeste D, apresentando os valores das compensações pagas aos seus consumidores em relação aos indicadores de continuidade individuais do ano de 2013. apontou, inclusive, o valor que a supridora deveria ressarcir à suprida. Em 28 de janeiro de 2014, a Ienergia, através da carta 179-2014, pleiteou uma compensação complementar à Celeste D pela violação dos indicadores individuais pela suprida de responsabilidade da supridora. Em 7 de fevereiro de 2014, a Ienergia encaminhou cópia da carta 253-2014, que fora enviada à Celeste D, em que solicita um novo prazo de conclusão da obra de ampliação da SES Xerirê, tendo em vista que foram realizadas apenas as obras de terraplanagem. Além disso, solicita que a Celeste D disponibilize dois bens de saída em média tensão. Em 21 de fevereiro, por solicitação da Celeste D, foi realizada uma reunião com a SESRD. Na oportunidade, a concessionária afirmou que possui dúvidas quanto ao comando da decisão da diretoria da ANEL, tomada na 28ª reunião pública. Além disso, informou que iria retificar os valores de compensação apresentados na carta 988-218, barra 2013, de 23 de dezembro de 2013. Em 25 de fevereiro de 2014, a Celeste D enviou a carta 9915-40, barra 2014, na qual retificou os valores de compensação apresentados por meio da 4ª 988.218, barra 2013, e solicitou mediação para o caso. Em 27 de fevereiro, a SESRD, através da nota técnica 014, barra 2014, apresentou análise sobre o tema. Em 10 de março de 2014, o processo foi administruído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de avaliação do cumprimento da decisão da diretoria, que foi exarada na 28ª reunião pública ordinária de 2012, no qual a diretoria estabeleceu algumas determinações para a Celeste, que é distribuição e para a Ienergia, Iguaçu Energia, em relação à ampliação da subcitação Xancherê. Aqui trata-se de matéria de acompanhamento de decisão da diretoria, no âmbito da competência desse colegiado por força do artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, e entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de avaliar o cumprimento da decisão da diretoria colegiada, tomada na 28ª reunião ordinária de 2012, realizada em 31 de julho de 2012, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Ienergia. O seguinte pleito da Ienergia. Primeiro, reconhecimento da lacuna no módulo 8 do Prodiste, em relação à compensação dos danos ocasionados pela acessada a acessante. Segundo, necessidade de ANEL se pronunciar sobre o valor da parcela atribuível à Celeste D, em complementação à decisão de 31 de julho de 2012. Terceiro, revisão dos limites dos indicadores de continuidade do ano 2013. Quarto, expurgo do desligamento da supridora Celeste D da apuração dos indicadores de continuidade da Ienergia. Quinto, adoção de medidas eficazes e concretas em caráter emergencial pela Celeste D, no sentido de que a supridora disponibilize a energia necessária ao atendimento confiável, seguro e permanente à necessidade da suprida. Com relação à análise do cumprimento da decisão da diretoria colegiada, e com base nas informações dadas pela própria Celeste D, através da Carta 9801-62, de 6 de setembro de 2013, a SRD concluiu que a determinação da diretoria não foi cumprida por aquela distribuidora. A superintendência informou que a análise de responsabilidade quanto a esse descumprimento é de competência da SFE e recomendou que o processo fosse encaminhado àquela superintendência para a realização da referida apuração. No que diz respeito à análise da suposta lacuna regulatória na regulamentação da continuidade do suprimento, a Ienergia alega que há uma falha regulatória que provoca simetria nas compensações entre acessantes e acessados, pois segundo a regulamentação vigente, no módulo 8 do PRODIST, o valor que a acessante compensa ao consumidor é bem superior ao que a acessada compensa ao acessante. A SRD esclareceu que as compensações entre os acessantes e acessados são calculadas por meio de uma base diferente daquelas de DIC, FIC, DEMIC e DICRE. Isso porque a responsabilidade da distribuidora com relação à sua acessante é direta, sendo os limites dos indicadores individuais estabelecidos de forma independente daqueles estabelecidos para os pontos de suprimento. Não há que se falar, portanto, em equivalência dessas compensações. Acrescenta à SRD que o assunto já foi amplamente discutido no âmbito da audiência pública nº 046 de 2010. Dessa forma, o argumento da Ienergia de que há uma falha regulatória que provoca simetria nas compensações entre acessantes e acessados não foi acatada pela SRD. Aquela superintendência conclui, e no qual eu concordo, que o regulamento das compensações nos pontos de conexão entre distribuidoras e da distribuidora em relação às suas unidades consumidoras está coerente com seus objetivos, não havendo necessidade dos ajustes propostos. A SRD destacou que não se devem confundir as compensações devidas pela Celesc D acessada e a Ienergia acessante, cuja regulamentação está disposta no item 6 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIS, com aquelas que, excepcionalmente, são devidas pela Celesc D, a Ienergia, por força da decisão da Diretoria Colegiada da ANEL, conforme consta na decisão proferida na 28ª Reunião Pública de 2012. A Diretoria estabeleceu que a Celesc deve ressarcir a Ienergia, na parcela que lhe for atribuível, as compensações que são devidas pela Ienergia às suas unidades consumidoras, por causa do problema ocorrido na SES Xancherere, ou seja, trata-se de um caso específico, sem relação com a regra vigente. Assim, além das compensações normalmente devidas pela Celesc D, a Ienergia, pelas transgressões dos limites do ponto de conexão entre as distribuidoras, a acessada extraordinariamente deve ressarcir a acessante parte das compensações que essa última pagou às suas unidades consumidoras, objeto da determinação da Diretoria da ANEL. Nesse ponto, está caracterizada uma não conformidade da Celesc D, afinal, de acordo com a própria distribuidora, as ocorrências provocadas pela queima do transformador de 40 MVA na SES Xancherere, em 3 de janeiro de 2012, não foram contabilizadas para os cálculos do DIC, FIC e de MIC pela distribuidora, por estarem vinculadas ao estado de contingência com restrição operativa, conforme as definições do módulo 1 do PRODIST. A Celesc D, de acordo com a carta 98.218, barra 2013, argumenta que o fato gerador originário dos eventos para o mês de janeiro ocorreu no sistema elétrico da Iguaçu, condição extra que constitui a rebota de responsabilidade exclusiva da Iguaçu em relação às interrupções demandadas por conta da queima do tráfego da SES Xancherere, em quadrões referidas à ocorrência no item 5.6.2.21 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST. Segundo a SRD, a argumentação não pode prosperar, pois, independentemente da falha ter se originado no sistema da IENERGIA, a interrupção do fornecimento é devida à acessada. O item 5.6.2.2 do módulo 8 do PRODIST não se aplica, pois não está comprovado que havia indisponibilidade da rede da IENERGIA, mas sim do fornecimento pela Celesc D. Assim, a incorreta apuração dos indicadores de continuidade do suprimento pela Celesc D, com o pagamento de compensação do que trata o item 6 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, deve ser avaliada em um processo de fiscalização. Ademais, a Celesc D afirmou que pagou à IENERGIA o valor de R$ 49.956,01, que corresponde à violação do indicador de FIC no mês de fevereiro de 2012. Diante desse quadro, observa que a Celesc D ainda não cumpriu a decisão da diretoria de ressarcir extraordinariamente a IENERGIA pelas interrupções que lhe são atribuíveis. Em relação à Celesc D, é imperiosa que essa distribuidora conclua a ampliação da subestação São Xerere com urgência, que o caso requer. Além disso, essa distribuidora apresenta outras não conformidades, as quais devem ser verificadas pela fiscalização da ANEL. No que diz respeito ao pronunciamento da ANEL sobre o valor da parcela atribuível à Celesc D, em complementação à decisão de 31 de julho de 2012, inicialmente é oportuno definir a abrangência da decisão da diretoria da ANEL. O evento Falha do Transformador da SESC-CEDD ocorreu em janeiro de 2012, provocando desligamentos também em meses subsequentes. A análise e a definição de responsabilidade estão restritas, portanto, ao ano de 2012. Essa delimitação temporal é importante, pois conclui-se, a partir dela, pela rejeição do pleito da IENERGIA, de receber uma compensação complementar da Celesc D pela interrupção ocorrida no ano de 2013. A SRD, através da nota técnica 014-2014, apresentou uma proposta para a definição dos pagamentos das compensações a partir da decisão da diretoria da ANEL em 31 de julho de 2012. O procedimento consiste em ratear a transgressão dos índices de DIC e FIC e DEMIC entre a IENERGIA e a Celesc D na proporção de suas responsabilidades. Em síntese, dentro dos valores apurados de DEC, por exemplo, a responsabilidade pelo DEC externo foi alocada à Celesc D e a do DEC interno à IENERGIA. O mesmo foi feito para o FEC, posteriormente desdobrado em DIC e FIC e DEMIC. A tabela 1 apresenta os valores monetários calculados pela SRD no total de 2 milhões. Nesses valores são definidos os valores a ser ressarcido pela Celesc, e a ENERGIA e um total com um cronograma entre janeiro a dezembro de 2012 e, a partir daí, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2013 e valor anual total. A SRD reconheceu que o valor já foi pago pela ENERGIA às suas unidades consumidoras. Dessa forma, faz-se necessária a atualização monetária dos valores pela taxa de referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC. A tabela 2 apresenta as compensações corrigidas até outubro de 2013. E, nessa tabela, nós apresentamos o que nós entendemos como a responsabilidade dos agentes em percentual e em reais. Da SELIC-D, como tem a participação de 60,3, equivale a 1,2 milhão. Da ENERGIA, 39,7%, no valor de 808 mil, corresponde ao total de 2,03 milhões no valor da participação no valor corrente. E, quando o valor é corrigido para outubro de 2013, corresponde a 2,250,000. A SRD, através do ofício circular 020,2013, de 28 de novembro de 2013, deu conhecimento dos resultados às distribuidoras. Em 11 de dezembro de 2013, a ENERGIA, através da carta 5,965, informou que não concordava com a compensação proposta e ratificou o entendimento de que o valor a ser instituído pela SELIC-D era o total, 2 milhões, a referência de 23 de setembro de 2013. Além disso, solicitou que a forma de correção dos valores monetários fosse a variação do GPM e juros de mora de 1% ao mês, contado da data de desembolso das quantias pagas por ela. Em relação ao valor da compensação, a SRD observou que a ENERGIA deseja atribuir praticamente todo o montante de compensações à SELIC-D. Segundo a superintendência, essa solicitação está totalmente em desacordo com a decisão da diretoria e não deve ser acatada. Sobre o segundo ponto, a SRD esclareceu que a SELIC foi utilizada, tendo em vista que essa taxa é praticada pela NEO para a correção das multas aplicadas por essa agência quando a solicitação do seu parcelamento pelo agente. Em todo caso, utilizar SELIC ou GPM para a correção dos valores monetários não altera significativamente os valores de discussão. Se for utilizada, por exemplo, a SELIC, a variação será de 13,12% para o período de março de 2012 a outubro de 2013. Enquanto que se for utilizado o GPM, esse produzirá uma variação de 12,76% sobre o principal. Com relação a... Portanto, menor. Com relação aos juros de mora de 1% reclamado pela energia, a SRD entende que não seria apropriada essa aplicação, considerando que não se trata de uma penalidade a ser aplicada, mas somente de restabelecer o valor inicial que a energia pagou e que seria ressarcido pela SELIC-D. Finalmente, a energia pleitiu a ANEL que determinasse um prazo para que a SELIC-D efetuasse o ressarcimento barra desembolso, bem como a fixação de multa não inferior a 10% do valor devido como cláusula penal em caso de descumprimento desse pagamento. A SRD acatou o pleito da suprida e sugeriu um prazo de 30 dias após a apuração dos valores a serem ressarcidos por meio de uma ação de fiscalização da ANEL, ação essa que será abordada adiante. Por outro lado, a superintendência não concordou com a fixação de uma multa por descumprimento da terminação da ANEL, considerando que exagisse previsão legal na Revolução 63, barra 2014 e 4. Em 23 de dezembro de 2003, a SELIC-D, com a carta 988, barra 2018, depois retificada por meio da carta 99, 15 e 40 de 2014, de 25 de fevereiro de 2014, informou que não concordava com o procedimento proposto. Além disso, atribuiu a responsabilidade pela queima do transformador de força 138, barra 23 KV, de 40 MVA, da SELIC-D, da SELIC-D, a ENERGIA, apresentou outras duas propostas de compensação e, finalmente, solicitou a instalação de um processo de mediação nos termos da Resolução 503, no caso não fosse contemplado o entendimento apresentado. A SRD esclareceu que não está em discussão a responsabilidade pela queima do transformador, que, de qualquer forma, não serviria de argumento para justificar uma interrupção do fornecimento acessante. A superintendência entende que a decisão foi tomada pela diretoria da ANAL e trata-se apenas de definir o seu cumprimento. Em relação às propostas apresentadas pela SELIC-D, verifica-se que os valores apurados das interrupções, mesmo considerando as duas propostas, são diferentes daqueles propostos pela suprida. Dessa forma, é necessária uma ação de fiscalização para uma definição final sobre esse assunto. Finalmente, em relação à solicitação de instauração de processos de mediação, a SRD considera que a decisão da diretoria já foi tomada na 28ª reunião ordinária, não estando em discussão ou do encaminhamento do problema no momento. Nesse contexto, conclui-se pelo indeferimento da proposta apresentada pela SELIC-D. Ressalto que a SRD definiu uma regra excepcional, estabelecendo o rateio de responsabilidade da distribuidora nas compensações pela violação dos indicadores de continuidade individual, a qual é adequada em caso de análise. Apesar disso, a proposta foi questionada pelas partes envolvidas neste processo. Tendo em vista que os valores apurados dos indicadores de continuidade apresentados pela SELIC-D e pela energia são divergente, mostra-se imprescindível uma ação de fiscalização da ANEL para apurar os valores definitivos. Obtido os valores definitivos, deve ser aplicada a regra proposta pela SRD. Em relação à solicitação de revisão dos limites dos indicadores de continuidade 2013, a ANERGIA pleiteou a revisão dos limites dos indicadores de qualidade de 2013. Segundo a SRD, tal pedido é inoportuno, pois foi realizado para alteração de limites que já foram aplicados. Isso porque, referido o pleito da distribuidora, foi realizado no próprio ano de 2013. Dadas as características dos indicadores, existem compensações pagas aos consumidores por violação de limites mensais e trimestrais, e outras a serem pagas com base nos limites anuais. Uma alteração desse limite durante o ano tornaria o entendimento dos limites e das compensações a serem pagas bastante confuso. Ademais, a figura 1 apresenta o indicador DEC global da energia para o ano de 2013, como sendo a soma do DEC considerado interno ao sistema de distribuição e o DEC considerado externo ao sistema de distribuição. E aí, nessa figura, nós temos os valores regulatórios, para 2010, 2011, 2012, 2013, onde a parte vermelha corresponde ao DEC inferno interno acessado e o DEC azul corresponde aos valores da acessante. Da figura 1, comparada ao DEC de 2012 em relação a 2011, verifica que houve um aumento de 2,07% no número de horas sem energia provocada pela distribuição do suprimento, prejudicando na quantidade de distribuição. Nesse caso, o DEC externo passou de 0,86 horas para 18,1, o DEC considera a Celeste D e o DEC interno considera a energia. Esse fato deve ter forte relação com a queima do transformador da SES Chancherere. Além disso, verifica-se também uma piora no desempenho do indicador do DEC interno se comparado com os anos 2011 e 2012. Para o ano 2013, constata-se que as interrupções originadas no sistema da Celeste resultaram em valores superiores aos praticados pela supridora ao longo dos anos 2010 e 2011. Além disso, o desempenho devido à interrupção de responsabilidade da energia DEC interno permaneceu elevado, demonstrando que essa distribuidora também precisa fazer a sua parte para a redução dos tempos médios da interrupção interna no sistema de interrupção. E na análise do FEC, observa-se o mesmo comportamento em relação ao DEC. Na figura 2, comparando o FEC do ano 2011 em relação a 2012, verifica-se que houve um aumento da ordem de 349,5 do número de interrupções da supridora que prejudicaram a continuidade de serviço da energia, passando o FEC externo de 3,01 horas para 13,53 horas. Esse fato é fortemente relacionado com a queima do transformador do SES, além disso, verifica-se uma piora no desempenho do indicador do FEC interno se comparado ao de 2011 e 2012. Ou seja, houve uma piora na qualidade do suprimento, na continuidade de fornecimento tanto da Celeste ID e da Ienergia. Para o ano 2013, constata-se que as interrupções de origem da supridora ainda não retomaram os valores praticados pela supridora ao longo dos anos 2010 e 2011. Da mesma forma, o desempenho devido à interrupção de responsabilidade da energia, considerado o FEC interno, também não retornou aos valores praticados nesse mesmo período, demonstrando que essa distribuidora também precisa fazer a sua parte para a redução média dos tempos de interrupção interna ao seu sistema de distribuição. Portanto, a SRD concluiu que o desempenho da energia se encontra aquém do esperado. Assim, os limites dos indicadores DEC e FEC definidos para distribuidoras estão adequados à realidade dessa distribuidora não sendo oportuno revisar esse valor para o 2013. A solicitação da energia do expulgo do delegamento oriundo da Celeste, segundo a SRD, o pleito do expulgo do delegamento oriundo da Celeste, dele não deve ser acatado, tendo em vista que não há previsão legal para o expulgo de tal interrupção. No que se refere à solicitação de ampliação da demanda de suprimento pela energia, em 17 de dezembro de 2013, a energia, através da carta 6.021-2013, indicou preocupação com o elevado carregamento do transformador da SES Chancherere. Mantido esse quadro e considerando a hipótese de perda de todas as pequenas centrais da elétrica que subem as suas cargas, poderia haver um déficit do suprimento com possível corte de carga. Além disso, a distribuidora informou que as obras de ampliação da SES Chancherere se encontravam atrasadas, tendo sido realizada apenas a terraplanagem do local, sem que qualquer obra civil ou instalação fosse efetivada. Eu lembro que a Ordem Civil se definia, naquela época, um prazo de 240 dias. Consequentemente, isso não foi cumprido. Em resumo, a energia solicita a adoção de medidas eficazes e concretas em caráter emergencial pela Celeste ID no sentido de que a supridora disponibiliza a energia necessária ao atendimento confiável e segura e permanente a necessidade da suprida. Segundo a SRD, a Celeste ID afirmou que o suprimento confiável se veio a usar plenamente a partir da conclusão da ampliação da SES Chancherere. Assim, a superintendência reconhece a importância do acompanhamento pela NEL da conclusão da ex-lobida de objeção. No entanto, a SRD destaca que o atendimento à demanda da área de concessão à responsabilidade integral da SES Energia e a Energia. Assim, a distribuidora devem me dar todo o esforço possível para evitar qualquer corte de carga em seu sistema, adotando, inclusive, medidas eventualmente necessárias sob pena de grave infração dos termos de contato de concessão e das normas vigentes. Portanto, não cabe mais decisão. Existe decisão de diretoria, existe uma decisão já emanada pela SRD definindo os conflitos entre a posição de cada concessionária. O que cabe agora é determinar a SFE de acordo com o processo 48.500.275-20281 que determinar a SFE que em 90 dias há puras interrupções ocorridas entre a Celeste D e a Energia, assim como as interrupções ocorridas no sistema da Energia e os pagamentos de compensações por ela efetuado, a pura responsabilidade da Celeste D por descumprimento da determinação da diretoria da ANEL referente ao prazo de conclusão da ampliação da SES chanxerere, a pura responsabilidade da Celeste D pelo descumprimento do disposto no item 6 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST referente ao pagamento de compensação financeira por violação dos limites do ponto de conexão entre a distribuidora, aprovar o procedimento apresentado nos itens 3.2.21 e 3.2.21 da nota técnica 014 de 2014 da SRD para definição de responsabilidade dos pagamentos das compensações financeiras pela violação dos indicadores de continuidade individuais e determinar sua utilização ao fim da apuração de tais indicadores e deferir os pleitos apresentados pela energia nos quais sejam o reconhecimento da suposta lacuna no regulamento das compensações em distribuidora, reconhecimento da necessidade de revisão dos limites de indicadores DECFEC para 2013 expurgo das interrupções externas dos indicadores coletivos individuais determinação de compensação complementada devido às interrupções no fornecimento ocorrido em 2013 e finalmente determinar que a Celeste D efetue o ressarcimento da energia no prazo de 30 dias após o recebimento do termo de notificação da fiscalização da ANEL e por interferir o pleito da Celeste D de mediação do assunto uma vez que se trata de matéria já decidida pela ANEL é o voto. Em discussão eu acho que aqui embora a gente tenha colocado aqui que a responsabilidade pelo atendimento do mercado é daí a energia ela fez tudo que ela podia né Romeu e aí ela está sendo os consumidores dela está sendo penalizado por uma uma falta de vamos dizer não é nem de responsabilidade mas uma falta de cumprimento daquilo que foi acordado por parte da Celeste de concluir uma substração importante para a energia e ela não tem como como buscar outra forma então eu acho que embora a gente está seguindo o regulamento mas nesse ponto o regulamento está sendo muito prejudicial para a energia os consumidores dela estão sendo prejudicados e nós não estamos aceitando nada de reconhecimento então isso eu acho que está sendo bem prejudicada a energia que com a adesão que já havíamos tomado e essa aqui resolve a questão agora tem ela tem que ressarcir tem que ter a ação de fiscalização como aqui está encomendado no sentido de fazer cumprir o que foi já decidido acho que está muito bem abordado aqui o assunto análise exaustiva e aí realmente agora é fazer valer o que já foi decidido e esse encaminhamento aqui eu acho que atende então em votação voto com o relator em voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por determinar a SFE que em 90 dias há puras interrupções ocorridas entre a Celesc e a Ienergia assim como interrupções ocorridas no sistema da Ienergia e os pagamentos de compensação por ela efetuados apure as responsabilidades da Selesc de por descumprimento da determinação da diretoria da ANEL referente ao prazo para a conclusão da aplicação da ampliação da SFE Xancherê e apure as responsabilidades da Selesc de pelo descumprimento do disposto no item 6 da sessão 8.2 do módulo 8 do PRODIST referente ao pagamento de compensação financeira por violação dos limites do ponto de conexão entre as distribuidoras também aprovar o procedimento apresentado nos itens 3.2.2.1 e 2.2.2 da nota técnica 014-2014 da SRD para definição de responsabilidade do pagamento das compensações financeiras pela violação dos indicadores de continuidade individuais e determinar sua utilização ao final da apuração de tais indicadores também em deferir os pleitos apresentados pela IE Energia quais sejam reconhecimento de suposta lacuna do regulamento das compensações entre distribuidoras reconhecimento da necessidade de revisão dos limites dos indicadores DEC-FEC para 2013 expurgo das interrupções externas dos indicadores coletivos e individuais determinação de compensação complementar devido a interrupções no fornecimento ocorrido em 2013 determinar que a SELESC-D efetue o ressarcimento da energia no prazo de 30 dias após o recebimento do termo de notificação da fiscalização da ANEL e por indeferir o pleito da SELESC-D de mediação do assunto uma vez que se trata de matéria já decidida pela ANEL próximo item e a SELESC-D e a SELESC-D